Bom dia pessoal, estou aqui no meio da caatinga, olha só, um cliente me pediu para mostrar um pé no cedrinho, esse aqui é o cedrinho, olha só, casca cinzenta, a altura dele aí, ele está seco, está seco, não dá para ver a folha, esse tempo aqui a caatinga começa a cair as folhas, aí quando chove isso aqui vira adubo e aí brota as árvores que está a semente no chão, fica tudo verde, muda da água para o vinho, olha só, de outro pé de cedrinho, esse tempo que ele não tem folha, ele não tem folha, a folhinha lá no finalzinho, esse tempo ele começa a cair as folhas para quando chover brotar, aqui a caatinga, é isso aí pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau tchau!